E aí clã, Sheldon aqui. Hoje a gente está voltando com Adios 2. Roguelike sensacional para PC e multiplataforma. Está no acesso antecipado. A gente pretende fazer uma run completa hoje. Vamos lá? Só mostrar para vocês como está a nossa setup aqui. A gente já liberou esse tomo. Conforme você faz as coisas, ganha as coisas. Liberou o PESC PAG. O mercado. Olha o carryon está aí. Liberou também as encomendas. A gente está amigo de todo mundo. Liberamos o banho. O hipnus ainda dorme. E também aumentamos aqui a área de plantio. Só que estamos sem sementes. Como sempre aqui no canal, a gente vai priorizar a violência. Então vamos pegar o machado. Muita gente não gosta do machado, acha difícil. E realmente é. Nas cartas a gente já liberou tudo. Como é que chama? Companhia. A gente está com um gatinho. E vamos lá. Vamos para baixo, tá? Já começamos bem a priorizar a pancada mesmo. Efesto. Vamos ver o que ele tem. Se são especiais conjurações, você sofre menos dano. Vamos ficar mais tanque, né? Vocês podem ver que o nosso HP está gigante. Tomara que dê tudo certo. Não é sempre certeza que vai dar tudo certo. A gente pode chegar no Cronos e dar ruim, né? No Cronos a gente chega. Não importa mais a situação. O que o gato está miando? O gato é bom porque ele aumenta o seu HP quando você tem o desafio da morte, né? Vamos de fogo. Vamos de fogo. Ele também pesca ilimitadamente. Sem limites. Vamos lá. Este é. Vamos ver. Este dá algo legal. Isso. Abraza o inimigo. Vamos descer. Com sorte a gente consegue algo legal. Ó. Duas pedrinhas. A gente já apresentou a maior parte dos deuses, a maior parte dos personagens. Eu quero mais dano. Aumentar a raridade das bênçãos. A gente está usando uma carta. Opa. O que que é isso? Esqueci. Que aumenta o nosso dano quando a gente tem... Quando a gente gasta magia. Tem que ter meio que distraído e esqueceu a penalidade ainda. Tad. 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 Aí, 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 aí. Se a gente tomou tanto dano, tanto dano. Por pura distração. Corrida incendiária. Conjure por mais tempo. Seus efeitos abrasantes causam dano adicional em armaduras. 150, se a gente causar 10, vai sofrer 25, né? Pronto. Por enquanto, nossa gameplay não está indo bem, viu? Pode até parecer, mas não está, não. Instaurar HP. Está ótimo. Menos ouro, mais melhorias. Está bem que já acaba agora esse negócio. Que pesadelo, viu? Pronto. Acabou nossa penalidade. Agora não precisamos mais nos preocupar com isso. Vamos aumentar o golpe flanjante. Menos dano. Tem esse baú. Ele te concede um tesouro se você superar um desafio, mas sinceramente... Eu não acho que vale a pena. É Kati. Eu escolhi errado. Gatinho ali, ó. Você fica só de boa. Agora vem o negócio. Quando está de sapinho, ele meio que absorve esse poder dela. A companhia que você tem. Por enquanto, eu encontrei só o sapo e o gato, né? Dá uma G para aumentar o nosso poder de ataque. Pronto. Não foi muito difícil, né? Eu sinto que uma vez que você passa o chefe, não é mais complicado. Não importa a situação. Exceto o terceiro chefe. Terceiro chefe e o último, realmente. Comprar alguma coisa? Garante que o portal do caos surgirá. Vamos atrás do portal do caos. A gente está usando esses anéis que você ganha quando presentei as pessoas. Está faltando três. Tem dois deuses que a gente ainda não presenteou. E tem mais alguém que está faltando. Vamos usar esse de recuperação. E esse aqui, que ele é como se fosse um desafio da morte. Guarda para o final. Até agora, a gente não conseguiu usar o poder do nosso gatinho de pesca, hein? Que droga. Determinação. Especiais causarão mais dano. Depois de você recuperar... Mais onze sempre que sair de um recinto. Pô, mais onze é bastante, né? Deus o livre de garante. Vamos de dano. De aumentar a nossa capacidade de regeneração a cada... A cada confronto. Os inimigos nessa área são chatíssimos, carnal. Mas, em compensação, a música... Rapaz, eu gosto da música daqui. As sereias sabem mesmo cantar. O que você achou aí, gatinho? Nada? Nada para pescar. Nossa. Vamos atrás de presente. Tá tentando upar os presentes, hein? Pronto. Caronte. Restauro o HP. Como é que tá o nosso HP? Não tá precisando. Concede duas sementes imediatamente. Vou pegar a semente, né? Não tá plantando nada lá na terra. Pouco aparece o pessoal para ocupar. Porém, produtividade, né? Estamos indo até que bem. Retiro... Uf, quase. Pronto. Pronto. Acabou a capacidade dele de esquiva. É só castigar. Por favor, deusa, nos conceda algo útil. Não é nada útil. Peta que compensa. Dano adicional com bastante vida só vai servir para agora. Pegar a vida. A gente tá ficando tanque, né? Vamos atrás do... Homem do martelinho. É até uma satisfação fazer isso, né? Tem que ter... Muito cuidado. Por favor. Aumentar a velocidade, então, de conjuração e... É um pouco dano, né? 60% é bastante. Tem uma coisa que a Fruidite dá que é muito bom. A gente precisava mesmo, viu? Seus especiais gastam mais dano... Não é bem isso. A cada uso acumulativo de 30... De magia, você ganha um... Dano explosivo. Vocês devem estar vendo assim... Pô, é burrice que você tá escolhendo, mas... É questão de preferência, sabe? Que a gente vai derrotar o baterista primeiro. O baterista tá dando trabalho, viu? Olha, gente, desabilitou a... Eu não sabia que isso era possível. Desabilitar baterista na segunda fase é fundamental, viu? Eu nunca tinha desabilitado... Ah, agora foi. Pronto. Foi bem apelão, viu? A gente perdeu muito HP na baterista, fazendo uma bobagem. Mas no final deu tudo certo. Pronto. Tá vendo? Nosso HP subiu tudo, né? Garante que a próxima benção recebida terá... É... Raridade superior. Aqui a gente... Ué, tá travado? Por quê? Por quê? Fizemos alguma bobagem. Só vamos, né? Já que fiz aí uma besteira... Paciência. É que eu não poderia ter trocado... Durante a gameplay, né? Eu teria que ter trocado antes, lá na base... O anel. Aí uma vez desequipado, você não pode equipá-lo novamente. Aqui a gente também comprou um negócio. E ative essa árvore... E a árvore indica onde você tem que ir. É uma mão na roda. Tudo bem. Pegar o coraçãozinho. Tudo aqui é perigoso, na minha opinião. A primeira área é um pouco mais simples. Depois vai ficando um pouco mais complicado. Os inimigos vão aumentando o escudo. Os inimigos mais difíceis vão surgindo. Vamos de Afrodite. Por favor, Afrodite. As medusas funcionam assim, ó. Se você dá dano nelas... O raio que ela está conjurando se esvai. Mas a do meio ali, ela conjura três ao mesmo tempo. A gente meio que bloqueou, mas esse ataque dela não é bem de dano. Essas nuvens desaceleram a gente. Quem sabe se eu... Pronto. Por favor, Afrodite. Nos dê algo bom. Não dá dano adicional de HP alto. Nossa, HP não dá grandes coisas. Eu acho que um dos anéis que a gente tem que conseguir é com a Echo. Que é uma personagem que aparece aqui. É você, Sanko Fates. Sanko Fates, Sanko. Ela dá uma benção. Aleatória. Ou isso, ou algo que você perde. Vamos aqui, vai. Você pode notar que eu deixo o personagem sempre com um techinho de HP. Mas quando está na amarela é porque está pegando fogo. Vamos gastar, né? Vamos gastar. Por favor. Suas conjurações abrazam os inimigos. Os inimigos com pelo menos 300 de acúmulo de abrazamento sofrem uma rajada de dano. Agora vamos enfrentar um cachorro. Rapaz, é difícil. Por algum motivo, ele está se protegendo. As pulgas dele são inimigos. Eu... 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 Ainda tenho dificuldade de desviar das patadas dele Muito bem, segunda fase Não é bom, não é bom É um chefe complicado, dá muito dano Tem um HP muito grande É que ele não usou nada muito elaborado Muito bem Primeira vez que a gente passa dele sem usar nenhum desafio da morte O que é bom, porque a gente tem um a menos por burrice que fez no começo da gameplay A gente está recuperando bem graças a... Esse aqui não tem nenhuma função E agora o que a gente usa? Vamos usar esse aqui Quando o nosso HP estiver bem baixo, nossa chance de crítico fica imensa E quando você está com o machado, rapaz, dá dano, hein? Tártaro No tártaro, a gente tem algumas opções diferentes Você pode estender ou encurtar E aí E aí E aí E aí E aí Eu não vou fazer nada, mas eu não vou fazer nada. A gente vê que o dano não está bom quando com apenas um ataque desses, a gente não consegue levar um inimigo Tudo bem, você não ganha nada. Vamos pescar, olha! Para ficar mais douradinho normalmente é uns peixes melhores... Alsá-sas! Não apareceu a possibilidade, mas vai aparecer, eu tenho certeza que você pode usar as estátuas para farmar minerais. Olha o tanto de recurso que a gente tem! É muito mesmo, viu? Vamos atrás do presente que vocês vão ver que interessante, por isso o motivo que está em Alpha ainda. Em Alpha não, em fase de terça. Olha como é que está! Olha como é que está o desenho do Hades! Tudo zoado! Muito bem! Você causa mais dano a cada desafio da morte desaurida ou... Cronos invoca menos inimigos durante a batalha e eu vou de menos inimigos. Quanto mais fácil, melhor! Eu não quero nem saber! Eu estou evitando perder um desafio da morte, tá? Pegar uma pinça, suas congerações causam mais dano. Para conferir um ataque durante o especial, você causa mais dano ao acertar. Isso é bom! Minha Silva! Por favor! Concentra 20% para dar mais dano! Não é grandes coisas, mas melhor que nada! Vamos comprar o escudo também! Cumprimentar o nosso amigo, o parqueiro! E vamos para o desacerto! Já é garantido, viu? Desacerto! É difícil! Ele tem um diálogo com certeza muito interessante! Ele começa com um ataque simples de 1 em 1! A coisa vai ficando feia! Quebrou o nosso escudo! Segunda fase! Eu vou aproveitar aqui para dar uma minerada no meio da batalha! Vou aproveitar para dar uma minerada no meio da batalha! Terceira fase agora vai ficar bastante complicado Eu ainda não sei a distância correta de ficar dele Tem que ter cuidado com isso, se ele te prende nisso é uma catástrofe Segundo desafio da morte, olha só o HP É muito difícil, mas um problema que a gente está enfrentando é que o nosso dano nunca ficou muito grande Hum, que lugar ruim Pronto, segunda fase, agora que negócio fica mais difícil Quer dizer, eu tenho a sensação de que ele toma mais dano nessa segunda fase Toma Não é bom, viu? Não é bom Não é bom Ah não, a gente tem mais um desafio da morte, olha que bom Não é bom Não, não vai dar Não, não vai dar Não vai dar muito mais do que o necessário É assim pessoal, está aí o nosso fracasso Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like Inscreva-se no canal, dê-nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie Antroid Bunny e Regumerações Esse ainda é o indie, né? Ainda é o indie Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo se possível E fica assim, até o próximo vídeo Viva a amizade! Tchau 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 Tchau